Olá, confira agora um resumo das principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Em sessão extraordinária, realizada no dia 23 de dezembro, os vereadores aprovaram um projeto de lei do Executivo Municipal que tramitou em regime de urgência. A matéria concede abono salarial a 98 agentes comunitários de saúde vinculados à equipe de estratégia de saúde da família. Em sessão ordinária, realizada também no dia 23, os vereadores aprovaram um projeto de lei do Legislativo Municipal. Esse projeto considera de utilidade pública municipal a ONG Trabalho Social Solidário, que atua no bairro Santa Marta com a preparação e distribuição de refeições para famílias em situação de vulnerabilidade social. Em sessão extraordinária, realizada no dia 21 de dezembro, os vereadores aprovaram um projeto de lei do Executivo Municipal. Esse projeto cria a Escola Cívico-Militar no município de Santa Maria e altera a denominação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Conceição para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cívico-Militar Nossa Senhora da Conceição. O projeto recebeu cinco votos contrários. Também na última semana, na sessão que aconteceu no dia 21 de dezembro, os parlamentares formaram uma comissão especial. Essa comissão que irá fiscalizar a destinação de fios e equipamentos inservíveis, danificados em postes por empresas de telecomunicações, internet, de distribuição de energia elétrica e outras que ocupam espaços públicos no município de Santa Maria. No dia 28 de dezembro, acontece a última sessão plenária aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na ocasião, o atual presidente, vereador Coronel Vargas, irá apresentar o relatório da gestão de 2021. Também na mesma sessão, acontece a eleição da mesa diretora para 2022. E essa sessão você acompanha ao vivo aqui na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Mais informações sobre a Câmara de Vereadores você pode obter no site do Parlamento Municipal. Boas festas! TV Câmara, a tela da cidadania!